O que é o presidente Lula? O que é o presidente Lula? Evidentemente reconhecemos como importantes, como o poder aquisitivo de salário mínimo, o poder de compra da classe trabalhadora, mas nós somos de oposição de esquerda a esse governo porque entendemos que o ajuste fiscal, a questão da reforma agrária, o debate sobre a questão indígena e tantos outros, houve retrocesso em pontos que são muito sérios e muito importantes na nossa avaliação. Enfim, nós defendemos qualquer investigação. Nós entendemos que nenhuma pessoa, nenhum partido está acima da lei. Todos podem e devem ser investigados, mas defendemos também que não haja seletividade nas investigações. Então, que a mesma investigação que tem sobre um dirigente político, possa e deva ter sobre todos os outros que precisam ser investigados. O Ministério Público, a Polícia Federal, o Poder Judiciário, precisam entender que o seu papel é o da justiça e, nesse sentido, não podem atender a outros interesses que extrapolem o Estado Democrático de Direito. Nós vemos com preocupação a Polícia Federal de um mandato de condução coercitiva porque, pelo meu entendimento, acho que qualquer pessoa que seja obrigada a depor só pode acontecer se ela se negar a depor. Se não houve a negativa, e aí pode servir para qualquer um, para o Fernando Henrique Cardoso, para o Aécio, para o Lula, seja para quem for. Se não tem uma negativa para depor, se não tem uma negativa de auxiliar a investigação, por que o mandato coercitivo para criar uma determinada imagem política contra um determinado campo? E reafirmo, não tenho nenhuma razão para defender governo A, B ou C ou determinados dirigentes. Mas, evidentemente, nós vivemos 21 anos de uma ditadura civil-militar que custou muito caro para a democracia. Não podemos agora ter o Estado Democrático de Direito ameaçado por uma outra orientação, seja de quem for, de qual instituição for. Nenhuma instituição, assim como nenhuma pessoa, pode estar acima da lei. O que está em jogo é muito mais do que um governo ou outro, do que um projeto de direito ou um projeto de esquerda. A gente precisa ter, nesse momento, muita serenidade e fazer um debate de projeto de país que passa por muitos interesses e a gente, evidentemente, tem que ter responsabilidade. Todos têm que ter responsabilidade. Por isso, estou aqui, publicamente, fazendo essa diferenciação. O Lava Jato tem um papel importante, que é na investigação de práticas de corrupção. E a corrupção, nesse país, não é um debate exclusivamente moral, de comportamento de A, B ou C. A corrupção tem relação direta com o envolvimento do grande capital, do financiamento privado das campanhas, da relação das empreiteiras com partidos políticos, com campanhas e com dirigentes de governo. Então, essa estrutura não nasce, não começa no PT. Foi muito forte essa relação do governo do PSDB, do governo Fernando Henrique Cardoso. E, lamentavelmente, o PT não rompeu com isso. E esse foi o seu grande erro. O PT não rompeu com isso. O PT não criou instrumentos contundentes de enfrentamento a essas práticas. Pelo contrário, alimentou e se alimentou disso. A figura do Delcídio é um exemplo muito contundente. Ele nasce no PSDB. Ele era um operador da própria Petrobras no PSDB, no governo do PSDB. E ele vem para o PT e se elege senador e vira líder do governo no Senado. Então, essa continuidade, essa falta de crítica, este modelo é que levou a República aonde está chegando. Agora, isso não pode fazer com que a gente aceite determinadas coisas de qualquer operação. É muito importante combater a corrupção. Mas isso não pode estar a serviço de um projeto ou de outro. Isso tem que ser um projeto, evidentemente, republicano, que garanta o Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, nós do PSOL defendemos uma outra concepção de desenvolvimento. Não aceitamos que o ajuste fiscal continue penalizando os trabalhadores dessa maneira. E a radicalização da democracia é, sem dúvida alguma, o melhor caminho que a gente tem nas mãos. Esse esclarecimento era necessário, esse posicionamento era necessário. Nós nunca vamos fugir daquilo que nos cabe como partido político e como figura pública que sou.